Vamos abrir uma aspas aí, né? Dino afirma que a Polícia Federal está a serviço da causa de Lula. Rapaz, eu achava que a Polícia Federal estava a serviço da sociedade, do povo brasileiro. Nunca imaginei que a Polícia Federal estava a serviço das causas do presidente, né? Eu queria também ouvir, né, algum vídeo da Polícia Federal falando sobre isso daí. E se isso é ou não verdade, porque se for verdade, bem, né, tudo bem, vai ter que engolir. Agora, se não for verdade, a Polícia Federal devia se manifestar e dizer, olha, a gente não está aqui a serviço de chefe de Estado, né? A gente está aqui para servir a nação brasileira. É porque é o povo que paga o nosso salário, né? E se eles se permanecerem calados, estarão deixando nitidamente que isso é uma verdade.